Olá, estamos chegando com velocidade, o mundo do automobilismo para você. Vamos falar muito de rali nesse programa, falar também do Campeonato Catarinense de Automobilismo, Stock Car e Fórmula Truck. Nesse final de semana, pilotos catarinenses vão estar disputando essas duas principais categorias, duas importantes categorias do automobilismo nacional. Vamos com os nossos convidados, Cris Rosa, piloto do Campeonato Catarinense de Automobilismo, categoria Marcas B, brigando pelo título desse ano. Seja bem-vindo à Velocidade pela primeira vez, né Cris? Obrigado, André. É um prazer estar aqui no programa Velocidade, poder participar e comentar um pouco do Campeonato Catarinense de Terra. Eu que disputo na categoria Marcas B, estou aí na disputa pelo título esse ano. Ponto a ponto ali com o Walter Schmitz Neto. Ponto a ponto este ano. Vamos mostrar bastante aí essa disputa e falar também do Campeonato Catarinense que volta aí para a próxima etapa que acontece em Santa Cecília. Eduardo Scher, a gente realmente tem que parabenizar esse garoto aqui porque ele está conquistando o primeiro título de campeão brasileiro na primeira temporada, disputando na categoria N2 Lite do Walter Scher. Seja bem-vindo à Velocidade. Muito obrigado. É bom estar aqui de novo para poder falar mais um pouco do Campeonato de Rally aí, que foi muito bom esse ano. Acabamos ganhando, como tu já disse. E a gente fica feliz porque tem a certeza de que está nascendo aí mais um grande talento do automobilismo nacional e quem sabe internacional. A gente vai falar sobre isso. Rogério Enec, nosso comentarista de automobilismo. Tudo bom, Rogério? Bem, André, amigos, Catarinense vem com força total na próxima semana na cidade de Santa Cecília e nós, numa dupla jornada, vamos estar em Severano de Almeida na última etapa do Brasileiro de Rally e também fazendo a penúltima etapa em Santa Cecília e esse menino aqui tem que dizer Jefferson Pavinato, seu navegador, fez um trabalho fantástico. Então conta para a gente, Eduardo Scher, enquanto a gente acompanha imagens aí de algumas das sete etapas já realizadas no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. Está aí o teu carro muito bonito e você voltou para esse campeonato. Fala do título, Eduardo. Essa daí, se eu não me engano, é Pomerode. Foi a primeira etapa que eu participei. Foi bem complicado porque, além de tudo, era uma etapa difícil e chuvosa, né? E o piso estava ruim, mas como o Rogério já falou, muito do meu título dependeu do meu navegador experiente, que me ajudou até na pilotagem e minha equipe também tem muito a ver com o meu título, meu pai. Então, na verdade, esse título aí foi um trabalho bem feito, constante. Que deu resultado. Que deu resultado. Como é que é estrear, fazer a primeira prova no Campeonato Brasileiro de Rally, já encara uma chuva? Como é que foi a ansiedade? Tem um agravante. Ele tirou carteira na quarta-feira, antes dessa prova de Pomerode. Ele não tinha carteira. Ele completou 18 anos, pegou a carteira de motorista na quarta-feira e na sexta já passou a disputar. E já era enxer na chuva. Essa daí, para mim, foi do campeonato toda a pior etapa. Porque essa lama vermelha aí, é uma coisa, o carro parece que não tem, está no gelo. Então, o carro vinha dançando, não tinha o que fazer. Tinha curvas que, realmente, tu perdi o controle e virava passageiro do carro, né? E era a tua segunda prova. E era a minha segunda prova. Como o Rogério já falou, eu não tinha, não tive muita experiência, principalmente no trânsito, né? Só depois de ter tirado a carteira. O que ajudou um pouco foi eu ter corrido de carte e sempre viver o automobilismo aí com meu pai e tal. Então, isso ajudou bastante aí na minha experiência. Mas essa etapa foi bem complicada mesmo. Na terra, choveu, não tem prova, né, Cris Rosa? É outro piso também, né? Choveu, tá tudo cancelado. Aliás, que tem chovido esse ano aí, não é brincadeira, rapaz. Ainda bem que foi transferida a prova lá de Joinville. Porque senão, não teria como. Esse mês que passou agora, não teria como fazer uma prova. Qualquer data que tentamos marcar para Joinville, não foi possível. E aí tivemos que transferir a última etapa. Joinville era a nona etapa, passou a ser a décima, dia 7 de dezembro. E Santa Cecília, que seria a última, passou a ser a nona etapa do Catarinense Terra. Aí já pegou no domingo um solzinho e já melhorou, né, Eduardo? É, aí já pegou um solzinho. Aí é Erechim ainda. E daí estava um pouco mais seco. Eram as especiais de domingo com mais pedra, menos aquela terra vermelha, né? Aí já é Tijucas. Que não chove, mas essa poeira deixa liso, parece uma lama. Não, aí é Divinópolis. Divinópolis, Divinópolis. Tijucas você capotou, não foi? Tijucas eu capotei. Divinópolis acabei ganhando. Foi um rally muito difícil também, muitos mataburros aí, ó. Isso aí foi bem complicado para todo mundo, né, Rogério? 148 mataburros durante o rally, amigo. Tu não tem noção o que é. O carro sofreu bastante. Eu me lembro bem que o meu carro entortava o eixo toda vez que eu parava no apoio. Eles tinham que desentortar o eixo. Fiquei sem escape. E tal e salto. É, e esses mataburros aí, eles parecem que não machucam o carro, mas machucam muito o carro. E olha só como tava liso essas pedras roladas aí. Foi um rally bem difícil. O mataburro é aquele ali, esse aí é reto, ó. Esse aí é um bom mataburro. Esse aí só põe no salto depois do mataburro. Cris Rosa, tem vontade de andar aí, Cris Rosa, no rally? A briga aí não bate espelho, aí é contra o cronômetro. É, aí não é tanta velocidade, mas sim um pouco mais de técnica, experiência, né? Nossa, na terra lá, já mais... A velocidade é bem maior. A adrenalina é um pouco mais alta, eu acho, assim, na minha opinião. Eu acho que depende, porque... Defende aí, defende o rally aí. Depende, porque tem trechos aí que o meu carro chegou a pegar 180, 190 descendo no asfalto. Também a gente não briga com o retrovisor, mas o retrovisor bate aí nas outras coisas. Então tem trechos do rally que é bem emocionante também, né? E tu chegar na especial no final sem ter noção do que vai... Do que o tempo dos teus concorrentes. Então tu tem que vir no teu máximo sempre. E também tu, quando larga um especial, é como se fosse uma corrida quando termina. E eles, se eles largam uma corrida e alguém bate neles, alguma coisa aconteceu, acabou o final de semana todo, todo o esforço, né? Então tem prós e contras, eu também gostaria de correr no rali. No rali também, se você bater, perder os 10 minutos, tá fora do rali. É, às vezes tu consegue encalhar, dar uma batida, arrumar o carro, voltar, entendeu? E também se o rali tem dois dias, tu pode voltar no segundo dia mesmo, se tu não consegue acabar o rali. Às vezes o carro pode apagar também, né, Eduardo? Às vezes o carro apaga, que nem na última etapa, né? Mas só para o Cris entender, o telespectador. Descer em Divinópolis, Cris, não passa patroa, não passa nada. É como a estrada está. Descer a 180, pendurado, na descida do Itatiá em Ouro Branco, no meio da pedra, saltando. Vamos ver se a gente tem essa imagem ainda de Ouro Branco, ainda é Tijucas. Rapaz, a velocidade é incrível. E tem outra coisa. Aqui é o tempo todo, pé embaixo, lutando contra o cronômico. E no velocidade, às vezes, tu não consegue chegar no live. Tu tá no terceiro, pra ti, pro campeonato é bom. Você consegue fazer, em certos momentos, uma prova um pouco mais tranquila, um pouco de calma. E no rali já não consegue. É o tempo inteiro, pé embaixo. Porque no rali, se tu tem calma, às vezes, tu perde muito tempo. Às vezes, se desconcentra e bate. Então, tem que estar toda hora bem concentrado. Como foi teu caso em Tijucas. Aí, ó. Olha essa reta. Olha essa descida. Claro que também tem a emoção de ter os outros competidores correndo na velocidade. São emoções diferentes. É, emoções diferentes. Aliás, tem gente no catarinense aí que, de repente, pode fazer um estágio no rali, passar o tempo no rali. O que estão batendo também, Cris Rosa. Aconteceu um imprevisto aí. A gente estava aí liderando a prova até a última etapa, terceiro lugar na marcas A e B. E aconteceu um imprevisto. O carro escapou. Não consegui mais voltar e perdi a prova aquele dia lá. O Leomar também aí deu azar. Estava vindo bem, sendo a equipe. Agora, fez um motorzão esse menino. Rapaz, vai. Vai falar sobre isso. Deixa para o segundo bloco. Vamos falar muito do campeonato catarinense de automobilismo. Briga no Campeonato Brasileiro de Velocidade, categoria N4. O teu pai, o Oswaldo Scherck, está aí na tela, está brigando pelo título nessa categoria com o Edio Fister. Muito amigos os dois. Mas o couro vai comer lá em Severo de Almeida. É, o couro vai comer. Os dois estão indo empatados agora para a última etapa, né? O meu pai acabou tendo alguns problemas no carro nessa etapa de Curitiba. Todo mundo que viu ele passar no trecho disse que foi uma coisa fenomenal. Parecia que ele estava vindo muito mais rápido do jeito que ele nunca andou. E ele parava nos blocos e falava, eu nunca corri tanto risco, nunca andei tanto, mas não vinha no relógio. Não vinha no relógio porque andando de lado nem sempre é o mais rápido no rali, né? Sem dúvida. Mas assim, para que todo mundo entenda, o nível de competitividade está 0 a 0. Depois de sete etapas, está 0 a 0. Quem chegar na frente leva. Para simplificar, quem chegar na frente é campeão. Olha só, tem 38, 39, quanto interessa? Quem chegar na frente é campeão. Isso aí é ouro branco, né? Foi um rali... Isso é da Serra de Itatiaia. Foi o rali que meu pai ganhou, isso aí. E fez o que o Edio fez com ele agora em Curitiba. Foi abrindo, abrindo, até na última especial, quando já tinha um temporal na frente, foi lá e abriu mais um pouco. O teu pai, desculpa, bateu o recorde sul-americano nessa especial de Itatiaia até dos A8, ano passado.